O Nürburgring Nordisch Life foi apelidado de um inferno verde por seus quilômetros de asfalto ondulado e sinuoso passando pela densa floresta alemã. Não é um trajeto que dá para aprender da noite para o dia, então tenha paciência e faça uma curva de cada vez. A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.